Presidente, eu queria chamar a atenção do plenário para algo que está acontecendo recentemente no Brasil a respeito da internet livre. Existe uma vontade das operadoras de internet de limitarem a internet fixa, como é hoje no telefone celular, ou seja, as pessoas teriam uma dificuldade de acessar um conteúdo de dados mensalmente. Isso cercearia a população de ter acesso à internet que hoje é um facilitador da comunicação. Então eu quero dizer que nós integramos hoje a Frente Parlamentar da Internet Livre, presidida pelo deputado JHC, que nós fizemos providências com o PSDB, apresentando um projeto de lei que proíbe que seja feito retirar da internet livre. Estamos fazendo uma baixa assinada da internet, convido a população a participar com a gente e a todos os deputados. Só para concluir, queremos convocar todos os deputados que nos ajudem nessa causa, porque se isso prosperar no Brasil, vai limitar o acesso de todas as pessoas à internet. É importante. A Anatel, na última semana, respondendo a uma representação que fizemos, ela proibiu momentaneamente que as empresas tomassem essa decisão. Mas essa decisão não é final. E é importante que esse parlamento se coloque a favor da internet livre. Que a internet seja sem limites, como é hoje de fato, e assim garante com que as pessoas tenham direito ao acesso a esse meio de comunicação tão importante para todos nós. Então eu queria chamar a atenção do parlamento para unir com todos nós em favor da internet livre. Aquele que está nos escutando em casa, que assine o abaixo assinado e venha conosco a partir do nosso PL para proibir que retire a internet livre no Brasil.